Música Pra ver de outro lugar A ver o mar Por outro cara do mundo Começo o caminhar Pra dentro do azul A água bater O meu socorro O fogo do sol O sal do Senhor Tudo isso tem Tudo isso vai Pro mesmo lugar De onde eu gostar Beberá no mar Lugar com o mundo Começo o caminhar Pra ver de outro lugar A ver a minha hora Por outro cara do mundo Começo o caminhar Pra dentro do azul A ver o mar A ver o mar A ver o mar A ver o mar Amém. 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 Amém.